Olá mulheres lindas, eu sou Eliane Paixão e hoje nesse dia 8 de março de 2019 eu estou aqui para conversar um pouco com você. Você mulher, você que nasceu para fazer a diferença. Hoje é dia de mudança. Dia da mulher é todos os dias, mas hoje é um dia que está marcado no calendário. Dia da mulher. Então vamos marcar este dia na nossa história. Dia de mudança, dia de dar uma reviravolta, fazer uma reviravolta na nossa vida, ver o que está precisando melhorar e mudar a partir de hoje. Nós fomos criadas para ser exemplos e nós temos que colocar em prática isso. Vamos nos esforçar para que as pessoas venham, se espelharem em nós. Para seguir o nosso exemplo, deixar um legado nessa geração. Fazer a diferença. É isso que precisamos. Tem muitas pessoas sendo exemplos ruins, mas nós fomos escolhidas para ser exemplos bons. Exemplos a ser seguidos. Para nós sermos falados nas gerações futuras. E é isso que eu quero. E é isso que você também deve querer. Fazer a diferença. Ser lembrado. Mas ser lembrado por um bom motivo. Uma mulher que não se acomodou, que não cruzou os braços diante das situações difíceis, mas que levantou e levantou o seu braço para a guerra, independente do que poderia acontecer. Lembra de Esther? Que a Bíblia relata. Ela poderia morrer, mas ela se levantou para guerrear pelo seu povo. Temos também a Maria da Penha, que se levantou para guerrear a favor das mulheres. Vamos nos levantar, assim como Esther, Ruth, Ana e tantas outras mulheres que se levantaram nos tempos passados e ainda hoje, que nós lembramos no secular, mulheres que se levantaram realmente para fazer a diferença. E esse dia só está marcado no calendário porque mulheres se levantaram, manifestaram a sua indignação, se levantaram e manifestaram a sua força de vontade e fizeram a diferença. Vamos também aprender a fazer a diferença. Para que mulheres que estão crianças, adolescentes, jovens, venham se espelhar em nós, em nossa história. História de batalha, de conquistas. Porque aquele que batalha, ele conquista, ele vence. Então nós, mulheres, somos guerreiras, somos sábias, vitoriosas, virtuosas. Vamos aprender com a palavra de Deus e ser mulher virtuosa. Neste mundo que há muitas mulheres que podemos dizer que são vergonha das mulheres, mas nós vamos ser exemplo. Exemplo de superação, exemplo de mulher guerreira, de mulher feliz e de mulher que contagia, que inspira. Você pode ser uma mulher que inspira. Inspire todos que estão à sua volta. A Bíblia diz que a mulher sabe e edifica a sua casa. Então depende apenas de você para a sua casa ser edificada. Seu esposo pode ser modificado, transformado através de você. Seus filhos, sua mãe, seu pai, seus irmãos. Todas as pessoas que te cercam. Então vamos fazer essa diferença. Então está assinado. Hoje é dia de mudança e eu conto com você para essa mudança. O mundo precisa de você, mulher. Se levante e vamos mudar o mundo com a nossa vida, com a nossa história e o nosso exemplo. Até mais. Deus te abençoe. Um beijo.